Fala galera, trazendo pra vocês aí mais um vídeo de PVU e o que que aconteceu galera, o que que aconteceu com o PVU no dia 1º do 9 galera, o que que aconteceu, os desenvolvedores deram um tiro no pé, o jogo virou scan, o que que tá acontecendo? Eu entrei aqui, o PVU despencando, eu realizei uma boa parte, boa parte não, todo o meu PVU aqui eu vendi a mais ou menos 18, 18 e 25 ali, porque eu sabia que o mercado ia desabar galera, vai desabar ainda mais tá, porém eu tenho quase certeza que isso ele vai voltar no preço ali, estabilizar num preço ideal para o jogo tá galera, Eu tentei sacar esse daqui ó, esse 1.100 LE e não dá, ele tá travado tá galera, já a gente já vai continuar lendo aqui o que que aconteceu, deixa ele só atualizar aqui porque ele vai carregar a página aqui, o que que aconteceu galera com o PVU, o que que tá acontecendo? Ó, o valor dele agora, vamos ver quanto que tá, 16, 16 dólares, 16 dólares, eu vendi aqui em cima e ele tá desabando ainda tá galera, vamos voltar aqui, o que que tá acontecendo? Desabou, eu vou falar os pontos positivos, os pontos negativos e vou falar porque que isso tá acontecendo tá galera, primeiro já deixei essa frase aqui já, esse parágrafo aqui já ticado para vocês verem, percebemos que muitos jogadores aproveitaram a entrada baixa para utilizar spam, é spam não né, várias contas, serviço em nuvem tá galera, que nem eu expliquei, eu acho que no vídeo de hoje eu falei, no vídeo de hoje ou no vídeo de ontem, referente a como tá utilizando duas contas, que era o que o jogo permitia, você ter duas contas ali pra tá jogando o jogo né, e sem brincadeira, diversos comentários, o YouTube ele meio que barrou, mas tinha muita gente falando que tinha mais de três contas tá galera, uma delas eu até respondi, falei, falei, respondi né, falei pro cara ó, é, deixa, usa duas contas, dá uma pra alguém, pega o investimento ali, divide o valor, por que que acontece? Olha isso daqui, lembra que eu acho que se eu não me engano vai fazer um ou dois meses que o AX, ele, ele cortou o, os ganhos diários? Olha, por causa disso galera, vou mostrar aqui pra vocês ó, olha isso daqui ó, deixa ele só carregar, tá vendo isso daqui galera, isso daqui é apenas um local que tava utilizando o AX, olha isso daí galera, vários e vários bots galera, vários e vários bots, não há jogo que sustente pagar isso mesmo galera, vai cair, não tem como, não tem como, isso daqui era do AX, e tá acontecendo, aconteceu a mesma coisa com o, o PVU galera, aconteceu a mesma coisa ó, percebemos que muitos jogadores aproveitaram a entrada baixa para utilizar várias contas, serviços em nuvens, bots e ferramentas, outras ferramentas né, então isso era meio que inevitável, ainda eu falei pra vocês galera, vai nerf, acho que no segundo ou no terceiro vídeo eu falei, a possibilidade de nerfar, porque o ganho era muito excessivo, é, pelos cálculos que eu analisei, em média, uma conta dava ali quase 80 PVU por mês tá galera, mais ou menos isso, em torno de 60, 70, 85, mais ou menos, que nem eu, com duas contas ali, em 12 dias eu fiz 49 PVU galera, 49 PVU que nem eu mostrei pra vocês, acho que 2 ou 3 vídeos atrás, 49 PVU em 12 dias, realmente o jogo não vai sustentar galera, então, é, aconteceu isso ó, o jogo ele tá até meio que travando aqui, eu ia mostrar pra vocês que eu não tô conseguindo sacar aqui ó, ele vai carregar de novo aqui, vamos ver se, vai, infelizmente ele tá bloqueado, e agora, o que que vai acontecer? então vamos ler aqui ó, antes disso tá galera, ó, eles soltaram essa nota aqui que ninguém vai poder mais sacar tá, quem não tiver NFT, o que que é NFT? é as plantinhas compradas diretamente do jogo, não é aquelas que a gente aluga por LE tá, é plantas compradas dentro do jogo, e logo depois eles soltaram isso daqui, tá galera, ó, é, cadê, 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 eles soltaram essa nota aqui, que eles vão liberar, ó, para os investidores, é, normal, eles vão liberar aqui, 300 LE pra um PVU, tá galera, então, a gente vai ter que farmar 3 vezes ali, o que eu, o que eu farmava em, em 3 dias, é, eu vou ter que, praticamente, deixar por 12 dias, pra tá, tirando o mesmo que eu fazia em 3, então, nesse, por um lado, é ruim, as pessoas que entraram agora de começo, mas eu acho isso bom, porque, muitas pessoas, dava 3 dias, 6 dias, tirava ali e já vendia, mas esse é o propósito, tá galera, porque todo mundo tá querendo uma renda extra, porém, galera, o PVU, ele caía demais, que nem eu já havia explicado pra vocês, ele chegava ali, mais ou menos, em 25, 24, tá tudo travando aqui, chegava em 25, 24, a, os desenvolvedores, é, sacavam tanto de dinheiro, e já começava o despejo, porque tava todo mundo querendo sacar, e de imediato, tá galera, então, eles, eles implementaram aqui, uma ferramenta, pra detectação de bote, bacana, as diárias, galera, não sabemos ainda, como que vai servir a diária, porém, a gente não vai precisar mais regar, a planta dos vizinhos, a gente vai ter uma planta central, e quanto mais, a gente cuidar dessa planta, regar, fazer alguma coisa do tipo, mais ela vai, é, nos dar recompensa, eu achei bastante interessante isso, mas aí, devo entrar, devo aumentar, eu não posso falar por você, porém, eu não vou sair, não vou vender, porque eu tenho dois farm full, então, pra mim, compensa mais o que? Eu juntar os LE, fazer a compra de dois, dois NFT, né, que vai levar em média, que eu fiz o cálculo aqui, galera, vai levar em média, mais ou menos, 60 dias, isso só plantando, colhendo e regando, tá galera, em mais ou menos, em 60 dias, a gente tem um NFT, que aí vai baixar o nosso custo ali, de 200 LE, para um PVU, e não mais 300, assim que você completar, duas, dois NFT, é, você tem 100%, vai voltar, então, praticamente ali, o jogo, ele meio que, em vez de você levar 6 dias, para recuperar o seu dinheiro, agora, você vai levar em torno de mais ou menos, é, um mês aí, mais ou menos, tá galera, é quase que nem o Axie Infinity, hoje, você coloca um time bom, que você possa jogar, sem dor de cabeça, sem nada, é mais ou menos, em torno ali, de 12 mil reais, então, você vai tirar esse investimento que você fez, em dois meses ali, dois meses e pouquinho, tá galera, então, a gente meio que equilibrou ali, se você for comparar o Axie com o, com o PVU, a média de retorno sobre o investimento é quase o mesmo tempo, tá galera, então, achei bastante interessante isso, é, esse jogo, deixa eu só carregar aqui, ó, o gráfico, para ver qual, qual que é o valor que ele está, ó, ele já está voltando para 17, ele, ele desceu, deu uma pancada, eu até vendi, pensei que eu ia comprar um pouquinho mais embaixo, para comprar uma plantinha, eu já estava pensando assim, se cair, para baixo da metade ali, eu consigo, é, comprar novamente e, e comprar uma plantinha, mas não deu, o PVU segurou bem ali, nos 16, 17 dólares, tá, é, eles deixam bem claro aqui, que fizeram mais isso, por causa dos, dos bots, e de muita gente, jogadores, é, os jogadores ainda podem jogar em baixo investimento? Sim, é, é que nem eu expliquei para vocês, agora, vocês conseguem ainda, quem não entrou, consegue ainda entrar, porém, o retorno sobre o investimento, ele vai demorar mais, tá galera, ainda não foi implementado isso, eu acredito que vai ser, é, hoje, por volta das 9 horas da noite, tá, é, quando vira para setembro, que nem aqui, não está especificando que o jogo será atualizado, mas ele está falando aqui, ó, todo o tempo de regada para as suas plantas, serão redefinidas para 00 horas, então, a gente tinha ali em torno de 24 a 26 horas o reset das plantas, né, que eles fizeram isso para evitar os bots, que os bots anotavam todos os horários das plantas, e quando resetava, já saía colhendo, aí eles fizeram o que? agora a planta não reseta mais de 24 horas, reseta em torno de 24 a 27, então, pode variar esse tempo, agora eles voltaram novamente para 00 horas, porque, aparentemente, não, nós não vamos mais regar as plantas dos vizinhos, e sim, a planta central aqui, como eles haviam dito aqui, ó, achei bastante interessante, o jogo, é, por privar aqui, galera, ele está demorando para carregar aqui, por privar isso daqui, eu achei que o token ia cair bem mais, tá, que nem, está, ainda está bloqueado aqui, deixa ele só carregar aqui, vamos ver, deixa eu atualizar de novo, ó, aqui que eles falaram, tá, galera, acho que foi o print que eu tirei aqui, aqui eles falam sobre o, os 300 para 1, está vendo aqui, galera, então, assim, aparentemente, o jogo está bloqueado, mas eles vão voltar atrás, quem não tinha nenhum NFT, não poderia sacar nada, então, era obrigado a fazer a compra das plantinhas, eles voltaram atrás, deixa eu regar minhas plantinhas aqui, que já deu tempo, ó, ainda bem, aí eles voltaram atrás e colocaram 300 LE para 100 PVU, ainda na atualização de hoje de manhã, ainda eu falei, ainda, é, será que eles vão nerfar? aí um rapaz colocou, é, de 300 para, de 200 para 100, é, de 200 para 1, né, aqui, ó, eu vou trocar meus 11 PVU, ele vai dar um erro aqui, ó, ó, está vendo? o saque, ele, está bloqueado, está fechado, está vendo? isso eu achei meio ruim, tá? é, então, eu vou ter que esperar, o jogo, ele vai atualizar, ainda está em beta, eu não vou sair do jogo, tá, galera? não vou sair, vou farmar o quanto der aqui, se der para me comprar as plantinhas aqui, os NFT, eu vou comprar sim, mas, é, é um jogo de alto risco, tá, galera? esse jogo, ele, na verdade, ele foi, é, como que eu posso explicar? não tem a escolinha, a escolinha do Axe Infinity? eles fizeram isso daí, com uma proposta diferente, porque o jogo em si, não é esse de ficar só regando, tá? é, muita gente pensa que o, o Planta vs. um Dead, é somente regar, não, isso é só um farm que eles tiveram a ideia, da escolinha, em vez de ter uma escolinha igual ao Axe, o que que eles fizeram? eles pegaram, vamos, colocar para os usuários novos, poder regar, e comprar os seus próprios NFT e terreno, só que não foi isso que aconteceu, em vez de os outros juntar, as outras pessoas juntar, os LE para trocar por NFT, o que aconteceu? todo mundo começou a vender, 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 só que isso fica insustentável, que nem eu expliquei, acho que no primeiro, no segundo vídeo, tá um ganho absurdo, e provavelmente eles vão nerfar, e eles vieram, 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 fazendo atualização, atualização, até que o jogo ficou inviável para todo mundo jogar, e hoje eles tomaram essa decisão, eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que eles fizeram, justo, para quem estava só querendo ter uma renda extra, e ganhar dinheiro, muito, muito, muito fácil, agora a gente vai ter que ter um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho mais de tempo, para estar fazendo, o nosso retorno, eu já tirei o investimento, bem lá no começo, que nem eu expliquei para vocês, bem no comecinho, eu comecei com 5 PVU, e fui montando aqui, até formar um time full, então, para mim, sair agora, e deixar o jogo aqui parado, não tem como, então eu vou deixar aqui, vou ir juntando os LE aqui, e trocar por, meu NFT, eu saquei os 49 aqui, quase deu para eu montar o time de Axe, que nem eu falei para vocês, assim que eu conseguisse o dinheiro, para montar um time de Axe, eu montaria, agora eu vou precisar de um pouquinho mais de trabalho, para estar montando esse time de Axe, mas, não desistir, vou montar meu time de Axe também, para trazer aqui no canal, algo, um jogo mais rentável também, tá galera, eu sei que o Axe aí, ele vem sofrendo, queda do SLP, porém, o SLP, a gente sabe que a, a grande maioria, ele farma para vender, a grande maioria, que eu digo, é 99, 98% das pessoas, que utilizam o SLP, é para vender, então, não tem o porquê do SLP, ficar subindo, e descendo, porque, a pouca parte, que utiliza o SLP de verdade, que é para breed ali, fazer novos, novos Axe, né, é bem pouca, então, a pessoa que farma ali, durante 15, 30 dias, assim que ele pega o SLP, ele vende, então, a tendência do SLP, é manter ali, bem baixo o valor mesmo, tá galera, mas, essa daqui é a minha opinião, eu acho que o jogo, ele não deu um tiro no pé, eu acho que ele, é, ele fez isso, para manter sustentável o jogo, porque estava um ganho, um absurdo galera, ganho absurdo, absurdo mesmo, eu fiquei inacreditável, quando, eu fiz o primeiro saque, de 6 dias galera, eu fiquei, falei, meu Deus velho, como que um jogo, vai se manter com isso, então, isso aqui é, é minha, a minha, como que eu posso explicar, não é minha dica, né, é a minha sugestão, referente ao PVU, eu acredito, que ele ainda vai voltar ali, para os 22, 23 dólares, mas, é, eu não vou ficar segurando, o PVU em si, né, que nem eu, falei para vocês, que ia segurar o PVU, até 25 dólares, ali, 24 e 45, 24 e 50, e ia vender, porém, o jogo caiu, e eu vendi, eles no 18, 18 é alguma coisinha ali, então, é isso galera, se esse conteúdo aqui, fez algum sentido para você, não esqueça de deixar aquele joinha, se você não é inscrito no canal, se inscreva, espero ter ajudado, e até o próximo vídeo, hein, e aí, e aí, Obrigado.